Ah, hum, vai chover e já estou sentindo aquele cheiro de mato molhado Ah, é um presente de Deus Quando chove, o mato cresce e fica verdinho pra você comer, não é, fofa? Vamos lá pro celeiro A chuva cai, bing, 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 bing Os passarinhos voam lá no céu Voam lá no céu, voam lá no céu Os passarinhos voam lá no céu Deus nos mostra amor As estrelinhas brilham lá no céu As estrelinhas brilham lá no céu Brilham lá no céu, brilham lá no céu As estrelinhas brilham lá no céu Deus nos mostra amor Todas as crianças louvam a Jesus As criancinhas louvam a Jesus Louvam a Jesus, louvam a Jesus As criancinhas louvam a Jesus Deus nos mostra amor A chuva cai! A chuva cai! Ping, 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 pum! Ping, ping, pum! Ping, ping, pum! A chuva cai! Ping, 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 pum! Deus nos mostra amor Vamos imitar os passarinhos voando assim, ó! Os passarinhos voam lá no céu Voam lá no céu Voam lá no céu Os passarinhos voam lá no céu Deus nos mostra amor As estrelinhas! As estrelinhas brilham lá no céu Brilham lá no céu Brilham lá no céu As estrelinhas brilham no céu Deus nos mostra amor Agora todas as crianças cantando com muita alegria! Criancinhas louvam a Jesus Louvam a Jesus Louvam a Jesus As criancinhas louvam a Jesus Deus nos mostra amor Olha a chuva de novo! A chuva cai pingue 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 pão Pingue pingue pão Pingue pingue pão A chuva cai pingue 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 pão Deus nos mostra amor Papai do céu é maravilhoso!